E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na minha conta do EN Vamos jogar um pouquinho Vamos hoje aqui alterar um pouco a combinação, né? Vamos de, deixa eu ver, titã Titã bicho doido E vamos também Vamos ver aqui Shaft, talvez Se bem que eu for de shaft há pouco tempo, né? Trovão, vamos de trovão Tempinho que eu não vou de trovão Titã e trovão M1 E vou aqui tirar a pintura Eu joguei umas duas vezes com ela já seguida no vídeo Certo Vamos com essa daqui que eu acho bonitona Segredo dos Aliens, acho que é assim o nome É uma das mais bonitas do jogo E não é animada, né? Eu achei bem maneira Vamos com ela, proteção, acho que eu vou com a que eu tô mesmo Tem alguns kits aqui Ainda não abriu pra mim O kit javali, quando abrir eu vou comprar Beleza? Eu vou entrar aqui na batalha Quando eu estiver na batalha eu volto Bom galera, entrando aqui, se puder deixar um gostei E compartilhar o vídeo, muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias Às 11 da manhã E também às 8 horas da noite Beleza? Ative o sininho Pra receber as notificações E vamos ver pra qual mapa A gente será jogado, né? Bom, entrei aqui galera Tamo aqui ó, numa Kangur Captur de pontos Vamos tentar levar os pontos aqui Começou agora, então Tá bem de boa O carinha ali já tá de M2, ó Eu acho que é M2 isso aí É, o ricochete é certeza que é Eu acho que o ditador também Vamos lá É o javali, né? Javali bicho doido Tentar comprar ele Acerta um dano no amiguinho Eu tô com alteração? Acho que não, hein? Deixa eu conferir aqui Tô não, beleza É, beleza então Tentar acertar o amigão Pô, brincadeira Dois contra um, hein? Cadê o dano? Eu não vi dano ali Cês viram? Eu atirei e acertei nele E no dano apareceu o dano É brincadeira Deixar uma minazinha Em seguida aqui é capturar ponto, né? Os pontos estão todos com a gente Mas vamos tentar jogar de boa aqui Pegar a blindagem Nem reclamo quando cai do chão Recalmar pra quê, né? Fica de boa Ó o protetor aí, ó Nessa patente, hein? Protetor, mano Protetor serve pra qualquer um, mano Se você tá em lenda 90, mano Usa o protetor que é GG Agora o dano voltou Beleza 900 Morreu Opa Aí, dois contra um Tomou na covardia Tomou mil Tomou mais mil E morreu E morri Esse cara tá falando aí Esse cara tá Falando russo Eu não sei o que ele tá falando Só sei que tem 50 no meio Não sei o que é 50 mais que tanque online Tá escrito ali Vamos ver se a gente entende alguma coisa Vamos tentar entender alguma coisa Eu não sei Talvez 50% de promoção Que ele tá querendo Pode ser, oi? No dia que eu tô gravando a quinta Não saiu, tá galera O que vai ter no Halloween Então por isso que eu tô falando aqui Tentar acertar um amigo ali Lá no cantinho de butuca Tô ganhando vida à toa Quem atirou em mim? Ah, vai tomar Ah, achei que eu não tinha dado dano E Vespinha Tentar ficar vivo aqui Vai ser meio difícil Boa Agora ferrou Boa Tem um cara do meu time drogado também Acho que dá pra ele matar ele Tá dando dano aí com o doido Levar ali aquele Aquele ponto C Vamos lá Acho que o perder é bem difícil Meu time parece que Caramba Sentir essa aí Sentir essa aí É o stuttering Ó, os caras Toda errada Pronto Vamos lá Vamos de boa aqui Na lagoa Pronto Isso aqui é bem difícil pra eles Bem difícil Tentar melhorar minha DP Boa Tem uma blindagem lá Eu não Não tô nem aí, né Vou sair andando aqui de boa Pra pegar a blindagem Por enquanto Meu time não tá precisando muito de mim Sei lá O time deles tá meio esquisito Tem dois caras ali No time deles Que não fez nenhum ponto Não matou ninguém E morreu seis vezes Deve tá parado, né Essa batalha aqui foi do rolêzinho De boa Acerta o amigão Acerta de novo Olha o meu kill Isso aí, ó Mas tem problema não Eu consigo Opa, valeu aí Foi o Como é que é? Cici Valeu Boa O pessoal nem rouba aqui Vocês estão ligados, né Minha DP era pra tá Cinquenta barra dois E tá dois barra três Porque o pessoal rouba mesmo Olha lá Quando eu ia pegar um killzinho É brincadeira Ficamos entre os últimos Mas sei lá O time não precisou Muita gente Me pareceu isso Bom, vou aumentar Mais uma aqui, certo E já já eu volto aí Bom, pessoal Eu entrei aqui, ó Numa modo assalto Estamos aqui No mapa Como é que é esse mapa? Autoestrada, né Ride always Ó, credo, hein Rapaz, bicho aqui é doido Aquele travamento comum Temos que capturar a bandeira lá Tomei um violento Tomou também Bom, galera Voltei aqui Teve um pequeno corte aí Só pra eu rejeitar Aquele Travamento lá Já parou Eita Calma aí, chafo Tá nervoso Ih, elétrico Sem me dois Seu aí É fraquinho, hein Enfim Ah, tem um riso ali Na covardia, ó Agora ferrou, pô Você errou Vou acertar seu Insta M2, hein Putz, quase Boa Levei um amiguinho dele Ninguém ia me matar aqui, não? Não sou ameaça? Ah, tá Ok, né Vamos tentar capturar Teve que capturar? Então vamos aqui, ó De Zangão Certo? Opa, o Zangão Acho que eu posso até tirar o trovão Vou colocar alguma outra coisa Vou focar e tentar capturar O problema é os Isdas Os Isdas não Os Elétricos e shafts lá, né Se eles marcarem a entrada Deixa eu ver Que eu posso usar Acho que eu vou de martelo mesmo Martelo com alteração E vamos aqui Capturamos pela primeira vez Vamos tentar levar aqui de boa Não sei se por cima é uma boa ou não Acho que eu vou por baixo Tem uma bandeira ali Vou lá pegar ela Já vim atrás mesmo, velho Não precisa disso Então me segue aí Sigo o mestre Tem alguém ali, ó Elemento Tem que ser na Na tentativa aqui Boa E aí, está Tá bom Consegui ali Capturar mais uma Já empatamos Vamos tentar continuar O time dele está com poucos jogadores Então facilita bem Tem um elétrico ali em cima Vamos pôr baixo aqui Bem de boa aqui Acho que essa aqui está de boa Ele está aqui ainda? Não Vamos tentar aqui no fluxo Toma esse violento aí Putz, não deu Não, não, não Ah Sai daqui Aí, ó Consegui Pô, achei que eu nem consegui Quase me ferrei ali Mas está, miro bem Capturamos duas Se eu for bem Dá para pegar até mais duas agora Deixa eu ajudar um amigão aqui Pronto, vamos lá Eu não vou tentar ir por cima não Vou tentar aqui Se eu for por cima É mais rápido Mais a chance De eu não conseguir maior, né? Então prefiro ser mais conservador E ir aqui por baixo Para Ter maior chance de conseguir Não quer dizer que eu vou conseguir Mas É o cara pulando por cima mesmo Ô Isda, faz isso não Não, Isda, não Não Dá de brincadeira que eu não vou conseguir Me ajuda, Trovão Eu fiz Capturei, beleza Caramba Capturei ou não? Capturei Está aqui, ó Nem sei como Mas foi Também no bem Também no bem Tirar esse Amiguinho daqui Ele vai tomar só um Sem ver Vai fora E vamos lá Mais uma bandeira Preciso Ih, rapaz Tomei um dano aqui Que Acho que acabou com essa minha ida É Beleza Vamos tentar de outro jeito Então Agora equilibrou mais Aquele carinha ali Que tá com a bandeira Perdeu Não saiu do lado de lá Mas aquele lado deve perder Beleza Tentar aqui de boa Ah, ô gelinho Que isso Covardia desse gelo, hein galera Olha isso Olha isso aí Brincadeira Esse covardão Gelo, tu covarde Gelo, tu covarde Não tem muito o que falar não Ficou de espreita De butuco ali em cima Ali embaixo, né Só esperando Vocês viram? Beleza Vamos lá Marito shaft No meia 7 Tem um elétrico Lá em cima Boa Conseguimos levar mais uma Vai ser um pouco difícil Conseguir Mas vamos tentar Oi, você tá aqui de novo Faz isso não Pronto Cai fora Beleza Ó, você tá muito bem Jogamos muito bem Dá tempo pra mais uma Vamos ver se eu consigo Acho que eu posso ir até por baixo Tentar, vamos ver Ih, rapaz Ih, rapaz Me ajuda aqui Elétrico Pra onde você vai? Eu não posso ficar parado Eu tenho que ir, né Esse é o problema Vamos lá Opa, especial Vem na hora certa, hein Pronto, garoto Deixa eu passar a manga Vai Vai, vai, vai Hum, não deu Mas tá bom Tentamos aqui O time foi bem O time deu jogou bem também Não dá tempo 8 segundos E aí, isso Você tá bom Obocu Como é que é? Obocuzu Sei lá Eu não sei o que tá prosseguido Perdemos Mas os dois times Jogou bem, né Eu acho que eu joguei muito O que é isso aqui? Ah tá A DP não foi boa Mas, né Capturamos muito Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Jogamos um pouquinho Aqui na conta Do EN Vamos ver se eu consigo Quando chegar O kit já vale na garagem Eu vou comprar Pra gente testar Beleza? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau